Fala galera, beleza? Aqui é o Vinicius e galera é o seguinte, vamos trazer aí mais uma gameplay de Fórmula 1 2017 Temporada de campeonato com o Felipe Massa no Grande Prêmio de Monaco E aqui ó, já temos a classificação do campeonato O Hamilton tem 84 pontos, o Bota é 75 O Raikkonen em 67, o Euco Felipe Massa em 65, o Vettel em 64 Aí vem o Ricardo com 48 pontos, o Pérez, o Verstappen, Magnussen, Ocon, Grosjean, Huckeberg, Sainz, Kvyat E ali do palma pra baixo ninguém pontuou Então, sem perder tempo, vamos lá pro treino livre e o final da minha melhor volta Bem-vindos ao circuito de Mônaco para este fim de semana de mais uma corrida da Fórmula 1 É uma corrida que realmente faz parte da história Mas, antes que os pilotos possam se concentrar em vencer Precisam passar por essa sessão de treino livre complicada A curva Lowe's é a curva mais lenta de qualquer pista do calendário da Fórmula 1 Feita a apenas 48 km por hora Oferece uma vista incrível da primeira volta Quando todo o grid se amontoa E faz a curva na ponta dos dedos Esperando não deixar nenhum pedaço de fibra de carbono para trás É uma curva tão apertada Que as equipes usam uma cremalheira especial para essa corrida Já que os carros normalmente não conseguiriam fazer a curva Existe a possibilidade de ultrapassagem na Lowe's Mas, muitas vezes, uma manobra de ultrapassagem termina com o carro quebrando o cone do bico Agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada Confira de novo os três primeiros Vettel, Raikkonen e Felipe Massa Obrigado por acompanhar o treino livre conosco hoje Voltaremos em breve com mais emoções da Fórmula 1 Tá aí, Sebastian Vettel Começando o final de semana na frente Raikkonen em segundo e eu ali em terceiro Começando bem Eu estou com o carro da Williams aqui em Mônaco Então, se você perder tempo, vamos lá para o treino de classificação Estamos aqui no mítico circuito de Mônaco Para a sessão de classificação dessa tarde Que já está para começar Quero falar rapidamente da estratégia nesses treinos de classificação, Anthony Davidson Como um piloto pode ajustar sua abordagem para ganhar aqueles décimos de segundo críticos? A classificação não se trata necessariamente de ajustar a abordagem É mais tentar repetir uma perna com pouco combustível Que você tenha praticado antes do treino Você precisa de perfeição em uma volta E isso é difícil de conseguir quando se experimenta algo novo Mas há algumas variáveis que podem ficar no caminho Por exemplo, a posição na pista ou bandeiras amarelas inesperadas Juntando isso com as condições da pista em constante mudança É importante sair no momento certo Mas como piloto, é preciso ignorar essas distrações E manter a mente concentrada naquela volta perfeita E é isso aí Vamos lá para o treino de classificação Acerto número 2 No final de semana E nessa primeira tentativa vou colocar o pneu super macio Que ainda não usei No final de semana Aí nas últimas duas voltas eu coloco o ultra macio Para tentar fazer o meu melhor Como vocês verem aí Fiquei em terceiro no treino livre O que é isso aí O que é isso aí O que é isso aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou deixar o pneu ultra macio já preparado. Aí tá bom, dá tempo aí de fazer duas voltas, pegar a melhor condição da pista. Aí os caras perna e renasce longe. Dá até pra colocar em terceira pessoa. Aí é, bora. Aí é, bora, bora, bora. Aí é, bora, bora. Aí é, bora, bora. Aí é, bora. Aí é, bora. Aí é, bora, bora. Aí é, bora. Bora, bora. Aí é, bora. A Zerreira Luz Nessa última volta eu vou ter que tapixar A Zerreira Luz A Zerreira Luz Nossa, foi muito bem Quarta posição, muito, muito bem Vamos ver aí a tabela O grid está montado para a corrida de amanhã Mas antes de terminarmos, vamos lembrar os três primeiros Vettel, Raikkonen e Lewis Hamilton O grid está pronto, agora só falta a corrida Voltaremos amanhã para acompanhar toda a emoção Até lá, tchau E só não fui terceiro, aliás, só não fui segundo Porque eu errei ali na curva do cassino No início da descida do cassino Só não fui segundo por causa disso E ali, vocês estão vendo aí o resto do grid Até o Marco Zergsson Então, sem perder tempo, vamos lá para a corrida Anthony Davidson, nos deu uma ideia do que está esperando dessa prova Para mim, a grande questão é se os carros são capazes de acompanhar uns aos outros Com proximidade suficiente para ultrapassar Especialmente nas seções rápidas É claro que temos o DRS para ajudar nas retas Mas de nada adianta se você tiver saído da curva anterior muito lento ou muito atrás Antes da largada, vamos lembrar o treino de classificação de ontem E ver o grid de largada Sebastian Vettel tem pista livre à frente Ele larga na pole À frente de Raikkonen que larga em segundo Percorrendo o restante do grid, temos Hamilton, Massa, Daniel, Ricardo E Bottas, Verstappen, Pérez, Ocon e Nico Hulkenberg Sengs, Kvyat, Fernando Alonso e Grosjean Magnussen, Palmer, Lance Stroll e Pascal Verlein Van Dorn e Marcos Eriksson fecha o grid Logo as luzes vão se apagar É hora de irmos para a pista Não faça nenhuma besteira até a 1 Vai ser loucura ali Tente ficar longe de problema Isso aí, vamos lá com a volta de apresentação Até quando vai sair uma saída de boxe Isso só na volta de apresentação, claro Um pouco não larguei Não vou largar em segundo Aqui ó, no início da descida da curva do cassino Perdi uns dois décimos Que seriam suficientes para eu me largar ali em segundo Isso aí até me dá uma perspectiva de coisa melhor Para arranjar aqui no modo carreira Eu venho a correr aqui com o índice no modo carreira Não vou largar ali em segundo o toque está com muitas nussas pretas, não sei porquê aí a máquina assume vamos alinhar na segunda fila quarta posição o restante do grid está se formado, seja o paciente e observe os poucos o Ricardo já está aí portas não estáviles, nós vamos esperar os últimos chegar para a largada ser autorizada vamos lá e o Hamilton e o Hamilton e o Hamilton e o Hamilton que foi? o Hamilton fica na Sunderbord eu consigo pular para terceiro, o Hamilton na ponta o Ricardo está na quarta pelo que eu vi, o Raikon está acudando na asa dianteira é muito importante o Paulo está aqui e eu vou ter um mapa Segurei tudo para não bater ali na rascar-se. Mas daí eu paro entre as 7 e a volta 17. Para fazer meu único pit stop na corrida. Aí o Heiko ali não veio para o Pumbox. Segue aí na pista. Enquanto isso, segue a pressão do Daniel Mutabi. Ah não, acho que ele foi sim. Não tinha visto ele ali. Deve ter colocado o Pumbox. Para ir até o final. Aí o Hamilton 1.1551. Volta na chata da corrida. Vamos ver se eu consigo aí voltar para o Pumbox. Depois de ficar duas corridas aí de fora dele. Já consigo abrir... Já consigo abrir a diferença por Ricardo. Ele tem quase um segundo e meio de vantagem para o Daniel de Cargo. Vamos lá parar. Fazer meu único pit stop na corrida. Vai parar, né? Vai parar rápido. O cara está ali junto comigo. Eu ainda vou conseguir colocar alguns carros entre eu e o Paulo do Cargo. O Paulo ele tem que parar, né? O Paulo ele tem... O Paulo ele tem que parar e o Rio. O Paulo ele tem que pararажд para a corrida. O Paulo ele tem que parar. O Paulo ele tem que parar, ó. do palmeirinho da luz e ali o fotonácio que tem Agora que eu já superei o Bottas, ainda não tinha parado, agora eu vou com o ataque aqui em cima do Palma, vamos lá para a gente na rota de corrida, vocês estão vendo ali o raio quando já em quarto, isso porque o Ricardo ele errou a freada lá na Lois, né, e acabou, acabou causando um grande acidente envolvendo vários carros, né, todos eles foram para o box, e agora até o Pascal Berlán com a Sola e o Fernando Alonso de McLaren está um pouco amplo, e eu bati sozinho, né, encostei no muro, perdi um maleta aqui da asa dianteira, tem que me virar aqui com esse dano, para tentar chegar ao pódio, ó, só três voltas para o final, o raio quando veio chegando, é, aí é para acabar de vez com a corrida, e aí percebemos uma pena de pressão do pneu dianteiro esquerdo, pneu dianteiro esquerdo furado e aí e aí e aí e aí e aí a corrida vai acabar para mim, né e aí e aí e aí e aí o ainda vai acabar para mim, porque eu já tomei volta são pedidos aqui é de uma grande chance de ficar bem no campeonato vamos lá para o Canadá daqui a pouco o Renan está vindo para iniciar a corrida vamos lá o Hamilton vence a corrida eu vou passar só em 16º uma volta atrás é isso aí, fazer o que? Vamos lá, a animação do pote e a Mercedes conseguiu uma grande vitória hoje eu me pergunto Anthony Davidson, como os vencedores se destacaram da concorrência? bom, o gerenciamento dos pneus deve ter sido muito importante nesse resultado como sempre não se trata só da velocidade pura trata-se de manter essa corrida de forma consistente no maior trecho de corrida possível então a capacidade de manter bons tempos e ainda usar bem o volante roubar os pneus foi aí que a corrida foi ganha e aqui estão os pilotos no pódio depois dessa corrida excelente eles se destacaram como sempre é uma vitória merecida então é a Mercedes que fica no topo hoje e depois dessa etapa do campeonato mundial as coisas estão assim na tabela dos pilotos é um bom resultado para Lewis Hamilton que avança ainda mais no topo da tabela Anthony Davidson, vamos falar do melhor piloto de hoje quem você indica? voo de Marcus Ericsson ele tem uma direção muito precisa quando está perto dos outros carros e amadureceu muito nas últimas temporadas o que lhe serviu bem hoje agora vamos ver a classificação dos construtores vimos uma queda de desempenho para líder do campeonato a vantagem dela sofreu um golpe tanto enquanto isso o bom fim de semana fez a Toro Rosso avançar na disputa chegamos ao fim do grande prêmio de hoje Ed e eu dizemos até logo nos vemos na próxima vez é fazer o que né? todo dia que você tem uma boa corrida né? um bom dia Hamilton Vence, Inverto em segundo Kvyat em terceiro Raikman em quarto Alonso em quinto Palme em sexta aí Stroh pro Jean, Edson e Ricardo aqui eles que pontuam eu com Felipe Massa fui só o décimo sexto olha, muitas punições ali ó vamos lá vamos lá o Alcon o Kemberg Pérez o Sanz a galera toda aí punida o Bottas que tinha abandonado a corrida eu esqueci de falar a classificação do campeonato o Hamilton 109 pontos a Ivete 82 Raikman em 79 bota 75 eu olhei com Felipe Massa 65 aí Ricardo Pérez o Verstappen Kvyat Magnussen Grosjean Alonso Ocon o Palmer Stroh o Hunkerberg Sanz o Edson marcou dois pontos e aí ó só o Stoffel, Van Dorn e Pascua Verlani que ainda não marcaram pontos nas equipes Mercedes 184 pontos Ferrari 161 a Red Bull 77 a Willys 71 a Iafoss India 42 a Haas 25 Toro Rosso 20 a Renault 14 a McLaren com 10 pontos e a Sálvia com 2 então é isso pessoal se vocês gostaram do vídeo deixa o like aí embaixo se inscreve no canal compartilha com os amigos e me segue aí nas redes sociais como sempre tá tudo aí na descrição muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo tchau